Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nunca pensei que escreveria para um canal, muito menos contando algo tão pessoal. Mas quando eu ouvi as histórias falando sobre figuras paternas e a importância delas, eu senti que precisava compartilhar a minha história. Bom, eu sempre vi o meu pai como um herói. Não daqueles que vestem capas ou tem superpoderes, mas um herói de verdade, sabe? Do tipo que a gente só percebe a importância com o tempo. Ele não fazia nada de grandioso aos olhos do mundo. Ele não era famoso, não tinha um grande cargo ou uma vida cheia de glamour. Pelo contrário, ele era do tipo de homem que passava até despercebido na multidão. Mas pra mim, pra mim, ele era o centro de tudo. Olha, ele tinha uma força silenciosa, sabe? Não era do tipo de pai que falava muito, mas quando ele dizia algo, cada palavra tinha peso. O meu pai trabalhava o dia inteiro, mas nunca chegava em casa cansado demais pra perguntar como tinha sido o meu dia. Nossa, eu me lembro das suas mãos pesadas e cheias de calo. Ele era pedreiro e tinha aquele jeitão de homem ogro, mas no fundo era o homem mais sensível que eu já conheci. E sabe, o meu pai, mesmo carregando todo o peso em suas costas, nunca deixou de ser gentil. O seu toque era como seda e ele nunca precisou dar uma chinelada em nenhum de nós. O papai foi o cara que me ensinou o valor de cada pequena conquista. E ele cuidou de nós como pai e mãe. Corrigia como pai e dava carinho feito mãe. A minha mãe? A minha mãe, ela foi embora. E eu não vou esquecer o dia em que isso aconteceu. Olha, não teve nenhuma briga, nenhum sinal claro de que algo estava errado. Olha, naquela manhã, tudo parecia normal. Ela disse apenas que iria sair pra comprar pão, como fazia sempre. E saiu pela porta com a mesma calma de todos os dias. Só que ela nunca mais voltou. No começo, eu e a minha irmã pensamos que era apenas algum atraso. Talvez a fila estivesse grande ou ela estivesse parado pra conversar com alguém. Mas as horas começaram a passar e a inquietação virou desespero. Olha, fomos até o trabalho do papai desesperados, sem saber o que fazer. E ele largou tudo e correu pra casa com a gente. Estávamos super preocupados e procuramos em todos os cantos. Conversamos com os vizinhos, amigos, mas ninguém tinha notícia dela. Foi quando o meu pai entrou no quarto deles e viu no espelho do banheiro um bilhete colado escrito pela mão da minha mãe. Mas cheio de uma distância que eu nunca imaginei que existiria entre nós. Ela dizia que tinha ido embora com o padeiro. Sim, isso mesmo, o padeiro da padaria onde ela comprava pão quase todos os dias. Aquilo que parecia uma vida simples à padaria tinha sido, na verdade, a sua fuga. E quando o meu pai terminou de ler o bilhete, ele olhou pra nós com um olhar tão triste que até doeu o nosso coração. E falou com a voz completamente embargada que a mamãe tinha ido embora com outro homem e que a gente iria precisar se virar sozinhos. Olha, o meu pai tentando entender o que estava acontecendo, foi até a padaria. E lá, uma das atendentes contou sem rodeios que a minha mãe e o padeiro já tinham um caso havia meses. Era algo que todo mundo na padaria sabia. Bom, todo mundo menos nós. E o padeiro precisou voltar às pressas para Alagoas para cuidar dos pais idosos. E a minha mãe? A minha mãe, completamente apaixonada por ele, não pensou duas vezes e nos deixou pra trás. E sumiu completamente das nossas vidas. E naquele momento, eu vi o meu pai quebrar por dentro. Mesmo que ele não tivesse deixado transparecer muito, sabe? E ele ouviu tudo. Agradeceu a atendente e saiu de lá até com a cabeça baixa de volta pra casa. Olha, ele nunca chorou na nossa frente. Pelo contrário, ele sempre se manteve firme por nós, como sempre faziam. E o meu pai virou mãe e pai ao mesmo tempo. Assumindo o peso de uma responsabilidade que deveria ser compartilhada. E de alguma forma, ele conseguiu carregar a gente adiante. Mesmo com o buraco enorme que a ausência da minha mãe deixou. E eu só percebi o tamanho da dor dele anos depois. Olha, ele nunca falou mal da minha mãe. Nunca nos fez odiá-la. Embora o abandono fosse algo que pesasse em todos os dias na nossa vida. E ele apenas dizia que as pessoas seguiam caminhos que a gente muitas vezes não podia entender. E depois que a mamãe foi embora, o meu pai se tornou tudo pra gente. Ele tentava de algum jeito, assim meio desajeitado, ser o mesmo tempo pai e mãe. Ele nos corrigia como pai e nos dava amor feito uma mãe. E o papai participou de tudo em nossas vidas. E antes de tudo isso, o meu pai só trabalhava fora e cuidava dos reparos que a nossa casa precisava. Porque a mamãe, a mamãe fazia questão de que as tarefas de casa fossem exclusivamente dela. Ela sempre dizia que o homem não sabia limpar, que não tinha o mesmo toque pra cozinhar. E o papai respeitava e nunca ultrapassava o limite que ela dava. E então, até aquele momento, ele nunca tinha se metido nas coisas do dia a dia do lar. Mas depois que ela se foi, ele não teve escolha. Além de trabalhar fora, ele passou a ter que dar conta de tudo dentro de casa também. E tirou tudo isso de letra. Nessa época, eu tinha seis anos e a minha irmã, oito. E ele morria de medo de que algo acontecesse com a gente, enquanto ele tentava dar conta das coisas. E toda vez que ele chegava do trabalho exausto, ainda tinha que cozinhar, limpar, colocar as roupas pra lavar e cuidar de nós. E ele fazia tudo correndo. E nós, nós éramos meio que o caos em forma de criança. Sempre mexendo em tudo, correndo pra lá e pra cá. E eu me lembro direitinho de uma coisa que ele sempre pedia. Que era pra gente não mexer no fogão. O meu pai tinha medo de que a gente acendesse o fogão e botasse fogo na casa. Ou que nós nos machucássemos de alguma forma. E então a ordem era ficar em casa quietinhos, apenas assistindo televisão. E com a partida da mamãe, o meu pai começou a aceitar apenas serviços perto de casa. Olha, ele queria estar mais presente e essa foi uma mudança significativa. Já que antes passava horas e horas fora de casa. E sem ninguém pra cuidar de nós, ele precisava se desdobrar pra fazer tudo acontecer. E com os trabalhos mais próximos, o meu pai conseguia nos dar almoço, nos levar e buscar na escola. E a flexibilidade que ele conquistou era um verdadeiro presente. Embora, vivesse correndo contra o relógio. E eu me lembro das tardes em que ele chegava em casa exausto. Mas ainda assim, conseguia arranjar energia pra fazer alguma coisa divertida. E muitas vezes, ele preparava o lanche antes de nos buscar da escola. E nós ficávamos contando os minutos pra correr pra casa e ver o que ele tinha feito. E sabe de uma coisa? Era uma pequena alegria que ele conseguia nos dar. Mesmo em meio toda a agitação do dia a dia. E quando eu fiz 10 anos, o meu pai me ensinou a fazer as coisas de casa. E disse que eu já tinha entrado na fase da descoberta e aprendizagem. E que era a hora de eu assumir algumas responsabilidades. Olha, foi como se de repente, eu tivesse passado por um portal e entrado em um mundo de tortura. E no começo, olha, foi bem difícil pra mim. Ter que tirar o pó, varrer, lavar a louça. Porque, na minha cabeça, aquilo era coisa de menina. Porque a minha mãe sempre dizia que os afazeres domésticos eram responsabilidades femininas. E eu? Eu não queria aceitar aquilo e vivia brigando com a minha irmã. Porque eu dizia que tudo era obrigação dela. Até que um dia o meu pai ouviu e viu eu discutindo com ela. E me chamou para uma conversa. E me explicou que, assim como as mulheres, os homens também precisavam ser independentes. E saber fazer as coisas, tanto para si mesmo, quanto para os outros. E ele me pediu para olhar para ele e ver que, apesar de ser homem, fazia um monte de tarefas sem reclamar. Por quê? Porque fazia aquilo por amor. E então me incentivou a lembrar que, toda vez que eu pegasse um pano ou uma vassoura, não estava apenas limpando a casa para mim, mas também para as pessoas que eu tanto amava. E assim, tudo ficaria mais fácil. E eu ouvi o conselho do papai. Porque ele estava me preparando para o mundo. E também me ensinando a importância da família e da união. Algo que eu levaria para toda a vida. Bom, e o meu pai também teve uma conversa importante com a minha irmã, Nanda. Quando ela começou a se transformar em uma mocinha. Olha, ele sempre foi muito cuidadoso com ela. Tentando conduzi-la nos caminhos complicados da adolescência. Mas logo depois, a Nanda entrou numa fase de rebeldia que pegou todos nós de surpresa. Olha, ele estava obcecada por um garoto que, sinceramente, não queria saber dela. E eu que acompanhava tudo de perto, comecei a ficar preocupado. Pensava que o meu pai, um homem forte e acostumado a ter as coisas sob o controle. E em algum momento iria perder a paciência e dar uma surra nela. Afinal, a Nanda estava desobedecendo as regras e vivendo em uma espécie de sonho que a afastava da realidade. Mas, para minha surpresa, o papai manteve a calma. E ele conversou com ela de um jeito tranquilo, mesmo quando a rebeldia dela parecia se intensificar. Olha, ele sentava com a Nanda e explicava sobre as consequências de correr atrás de alguém que não a valorizava. E o papai sempre reforçava que ela era muito mais do que aquilo. E que não precisava de alguém que não via o seu verdadeiro valor. Porém, a Nanda estava tão apaixonada que não conseguia enxergar a realidade. E ela chegou a dizer ao papai que ele não sabia o que estava falando. Argumentando que ele não entendia o que era amar alguém intensamente. E foi então que ele respondeu, com a mesma calma de sempre. Claro, que sabia sim. E ele fez questão de explicar que o exemplo dele era o que ela deveria seguir. E que o verdadeiro amor não exigia sacrifícios que desvalorizassem quem éramos. E com o passar dos dias, a Nanda começou a refletir sobre o que o meu pai havia dito. E as palavras dele foram se enraizando aos poucos em sua mente. E ela começou a perceber que havia vida além daquela paixão não correspondida. Bom, e o meu pai conheceu uma mulher chamada Ruth. E olha que ele se apaixonou por ela de verdade. O meu pai parecia até um adolescente apaixonado. Fazia de tudo por ela. Agradava, comprava presentes, chamava a Ruth de meu amor. E a princípio, ela parecia ser uma pessoa maravilhosa. Olha, na frente dele, ela era um amor de pessoa. Sempre gentil, atenciosa. No entanto, por trás desse sorriso, havia momentos em que ela se mostrava assim, grosseira. E desdenhosa com a gente. O que gerava até um desconforto que não podíamos ignorar. Mas não falávamos nada. Eu e a minha irmã não queríamos atrapalhar a felicidade do papai. E certa vez, durante um almoço em família, a Ruth fez uma brincadeira que nos deixou até sem graça. Ela disse que assim que se casasse com o nosso pai, A primeira coisa que iria fazer era nos colocar pra correr. Olha, embora estivesse rindo, a maldade nas palavras dela eram claras. E mesmo que tentasse parecer uma piada, não caiu bem. E o meu pai ficou em silêncio, meditando no que havia acabado de ouvir. Olha, e foi visível que ele não gostou nem um pouco daquela brincadeira. E naquele instante, ele terminou o namoro, afirmando que não haveria mulher no mundo que colocasse os seus filhos pra fora de casa. Porque uma coisa que ele sabia fazer era valorizar a família. E não aceitou a atitude dela. E a Ruth, a Ruth tentou contornar a situação, dizendo que era apenas uma brincadeirinha. Mas o papai garantiu que aquilo não era algo que se fazia em tom de piada. E depois daquele dia, eles nunca mais se viram. Olha, e o papai ficou triste e viu por alguns dias, após o término com a dona Ruth. Mas logo voltou a ser o mesmo pai de antes. Aquele que sempre tinha um sorriso no rosto e fazia o melhor pra nós. Ele dizia que a vida seguia e não adiantava chorar pelo leite derramado. E o que era pra ser, seria. Olha, e foi no dia da minha formatura, que conversando com algumas mães de colegas, Ele conheceu a dona Joana, uma mãe de uma colega da turma que eu não tinha muita amizade. Ela era uma mulher não apenas bonita, mas também extremamente simpática. E a sua simpatia acabou conquistando o coração do meu pai. E os dois pareciam até que se conheciam há muito tempo. E o papai e a dona Joana saíram juntos algumas vezes. Até que um dia, ela colocou o meu pai contra a parede. E disse que ela era mulher de casamento. E não apenas pra saídas casuais. E pediu a ele que pensasse com cuidado no que realmente queria da vida. E se fosse pra continuar daquela maneira, ela não iria mais sair com ele só por sair. E foi aí que o meu pai tomou a grande decisão de pedir a dona Joana em namoro. Mas o relacionamento deles foi muito rápido. E em menos de três meses, já estavam dividindo a mesma casa. E a dona Joana entrou em nossas vidas de uma maneira tão natural. Que a gente perguntava a ela onde estavam as coisas de casa. E foi aí que descobrimos o que era ter uma mãe e um pai. E a relação dos dois se tornou um novo capítulo em nossas vidas. A filha da dona Joana, a Stephanie, também se encaixou bem nas nossas vidas. E eu, ela e a Nanda, nos tornamos inseparáveis. E a Nanda, após anos de dedicação, ela finalmente conseguiu realizar o seu sonho de se tornar controladora de tráfego aéreo. E por conta disso, ela preferiu morar mais perto do trabalho. E a minha irmã se tornou independente, forte e extremamente responsável. E nas folgas, ela sempre voltava pra ficar com a gente. Bom, e depois de anos, a minha mãe resolveu aparecer novamente em nossas vidas. Olha, a situação foi tão inesperada quanto desconcertante. Um dia, ela simplesmente bateu a nossa porta exigindo do meu pai os seus direitos. E a atitude dela foi até um choque pra todos nós. E logo, ficou claro que a intenção dela não era nada além de criar confusão e infernizar a vida do meu pai. E sabe, ela trouxe consigo um advogado exigindo que ele vendesse a casa e dividisse com ela o que considerava ser a parte dela. E o que mais me deixou frustrado, sabe, foi ouvir da minha mãe dizendo que estava com saudade e arrependida por ter nos deixado. E aquilo parecia até uma grande encenação. E pra completar, ela começou a espalhar mentiras, afirmando que o meu pai a agredia, que era um bêbado e que deixava até faltar as coisas em casa. E aqueles comentários desrespeitosos deixaram a minha irmã quase balançada. Olha, eu percebi que a Nanda estava começando a acreditar nas palavras da nossa mãe. E foi um momento complicado. E eu? Eu sabia que precisava agir e peguei pesado com a Nanda tentando fazê-la enxergar a verdade por trás das palavras manipuladoras da nossa mãe. E expliquei que ela estava apenas tentando nos manipular pra conseguir, ó, dinheiro. E que não se importava com a gente, não. E a última coisa que eu queria ver era a minha irmã caindo na armadilha daquela mulher mentirosa. E enquanto isso, a pressão só aumentava. Como eles nunca tinham se separado legalmente, a minha mãe parecia se sentir no direito de voltar e exigir o que quisesse. No entanto, o meu pai, que sempre foi sábio e cauteloso, não estava disposto a deixar que ela destruísse tudo o que ele havia construído com tanto sacrifício. E ele conseguiu provar que a casa tinha sido adquirida antes do casamento. E, portanto, não havia direitos a serem reivindicados por ela. E sabe de uma coisa? Quando a minha mãe percebeu que não receberia nada, a sua verdadeira natureza veio à tona. E ela saiu de casa xingando a todos nós, desferindo palavras cruéis que não diziam respeito ao que éramos. E ainda desejou que o meu pai fosse traído e abandonado novamente. Pra ela, tudo se resumia ao dinheiro. A nossa vida, o nosso bem-estar não significavam absolutamente nada. E depois que tudo se acalmou, ela tentou fazer novamente a cabeça danada contra o papai. Mas aí a minha irmã já estava ovacinada e simplesmente cortou a relação com ela e a nossa mãe desapareceu novamente. Olha, eu me formei em direito e atualmente trabalho com grandes advogados. Algo que sempre sonhei. E o caminho não foi fácil. Mas a determinação que o meu pai incutiu em mim ao longo dos anos foi a força motriz que me levou a conquistar os meus objetivos. Embora eu ainda não tenha me casado, sou pai do Murilo, um menino cheio de energia e alegria, que trouxe uma nova luz à minha vida. A Nanda também trilhou o seu caminho. Ela se casou e se tornou mãe de uma garotinha linda, a Larinha. A Stephanie, por sua vez, está noiva com um casamento marcado para o final do ano. E sabe, a felicidade dela é contagiante e não tem como não se empolgar. O meu pai e a Dona Joana continuam firmes e fortes. O amor que eles construíram ao longo do tempo é admirável e inspira a todos nós. E depois de tudo o que passamos, vê-los juntos e felizes é um alívio e uma prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer dificuldade. Eles se tornaram uma base sólida para nós, mostrando que o amor e a união são os pilares que sustentam a nossa família até hoje.